Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, eu me chamo Alice. E se você gosta de artesanato, você está no canal certo. Aqui a gente faz muito artesanato, né? Artesanato diferente, gente, né? A gente nunca está fazendo aqui a mesma coisa. Sempre tem novidades pra vocês. Espero muito que vocês estejam gostando daqui dos conteúdos do canal. E lembrando, se você ainda não é inscrita, se inscreva. Você precisa lembrar de ativar o sininho pra sempre que sair vídeo aqui no canal, você ser notificada, tá bom? Então, gente, na aula de hoje, a gente vai fazer essa linda coelhinha. Pode ser porta-bombom. Tem crianças que não gostam de ganhar chocolate, você pode colocar fitinhas de cabelo, pode colocar brinquinho, colar aqui dentro. Ela pode ser um porta-joias também, né? E olha que gracinha. Então, vocês vão ver que facinho que é. E o mais legal de tudo, que ela é uma bonequinha, que vocês me pediram muito, gente, pra fazer vídeo com potinhos reciclados, né? Você acredita que ela é de potinho de atum, gente? Dessa latinha aqui, ó, de atum, que a gente vai transformar essa fofura aqui pra você presentear em alguém, pra você decorar a sua casa. Olha só que fofinha, né? Pode até colocar saquinhas de chá aqui dentro, pra você colocar na sua mesa de chá. Ah, pessoal, falando em chá, se você ainda não viu, tem essa coelha aqui, o passo a passo, com o molde pra vocês, é a coelha porta-chá. Olha só, aqui no aventalzinho dela vai os saquinhos de chá, pra você montar o seu cantinho do café aí na sua casa. Pra ficar um momento bem especial, bem delicada, né, gente? Olha, depois eu vou ver se eu consigo gravar pra vocês uma mesa de chá com ela, pra vocês verem que linda que fica essa ideia. Então, essa coelhinha está disponível pra vocês lá na área de membros, tá? Dá uma olhadinha, por menos de 5 reais, gente, ao mês, você tem acesso já a muitos vídeos, já tem lá, já tem bastante vídeos, tá? Todos com molde, com passo a passo pra você. E se você ainda não viu também aí no canal, ó, aqui na minha mão fica melhor de vocês verem, né, gente? Olha só essa coelhinha aqui, fofinha! Pra você decorar aí uma guirlanda, ó, uma cesta de café, pra você presentear alguém, né? Pra dar pra uma criancinha brincar, ela é bem fofinha essa coelhinha aqui, gente. Tá aí no canal, já disponível, aberto aí pra vocês, tá? Então, antes de começar o passo a passo, para o vídeo não ficar muito longo, gente, pra vocês também conhecerem o meu canal novo, que é o canal que eu vou deixar linkado aí na descrição do vídeo, tá bom? A gente vai fazer lá no canal novo o passo a passo da latinha, de como que eu montei aqui essa latinha, tá? Então, vocês vão ver lá o passo a passo. É bem rapidinho, gente, tá? É só um vídeo com musiquinha pra vocês verem como que eu montei e como que é facinho, tá? Eu vou deixar linkado nos comentários e no link na descrição do vídeo também do canal novo, tá? Se inscreve lá também, se caso você ficar interessada em fazer, né, gente? E ter aí, obter modelinhos, ideias de coisinhas práticas e fáceis de fazer, rapidinho de fazer. Olha, esse daqui já foi um vídeo que saiu lá, desses chaveirinhos aqui, que ele pode ser sachezinho também. Teve uma vez que a cliente, ela encomendou vários desse daqui, ela colocou um palitinho assim pra decorar um vazinho na mesa, né, do chá de bebê. Então, gente, olha, vai ser bem legal o canal lá, tá? Eu vou tentar montar esse canal bem diferente desse daqui e vocês vão gostar também. Coisinhas bem fáceis de fazer. Então, corre lá e dá uma espiada que eu vou amar ver vocês lá também, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar aqui, pessoal, com o feltro. Então, vocês vão ter aqui, ó, molde da cabeça, a orelhinha, nós vamos cortar uma vez só, já basta pra ela ficar de pezinha assim, ó. Um pedacinho desse só já fica de pé. Então, eu vou colocar aqui na parte de dentro a orelhinha. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou casear daqui de baixo, faço essa voltinha, aqui por baixo eu vou encher a cabecinha, tá? Os bracinhos já estão caseados e cheinhos. Para o corpinho, eu vou começar a casear daqui de baixo, faço essa voltinha, paro aqui. Na hora que eu parei aqui, nós vamos pegar a fibra siliconada e já vamos começar a encher. Depois de cheio, a gente vai alinhavar essa parte aqui de baixo. Pode fazer um alinhavo bem grande, gente, só pra fechar mesmo, tá? Ó, aqui eu vou empurrar bem a fibra pra dentro e vou puxar aqui, ó. Vai virar um pino, né, o corpinho aqui dela e vamos dar vários pontinhos aqui pra fechar. Pra gente fazer a preparação dessa sainha aqui, gente, que ela é uma sainha de flor, tá? Ela não é um vestidinho. Eu quis pensar, é, igual se fosse, gente, uma coelhinha flor, entendeu? É tipo isso aqui que eu quis passar nessa peça aqui. Uma coelhinha flor. Se caso você quiser ver um modelinho dessa daqui transformada em bonequinha, deixa pra mim aí nos comentários. Eu quero ver a bonequinha. E aí eu vou fazer especialmente pra vocês que estão me pedindo aqui, tá bom? Mas tem que pedir, pedir muito aí. Deixa bastante comentário, deixa um coração pra mim, que é muito importante aqui pro canal também. Se você achar relevante esse conteúdo, já compartilha aí nos seus grupos, né, nas suas redes sociais, que você vai me ajudar de montão também, hein? Então, gente, a gente vai fazer a sainha com pétalas, assim, de flor. Então, você... é importante escolher a cor aqui do tecido, né, do seu... Aqui eu utilizei o tricoline, tá bom? Mas, e aqui o peitinho foi o feltro também, né? A coelhinha também a gente tá usando o feltro. Então, você escolhe uma cor que vai combinar com a sua coelhinha. E nós vamos precisar de nove pétalas de flores. Então, gente, o que que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar aqui o tricoline, colocar direito com direito, ó, direito com direito. E vou riscar aqui, ó, o molde da pétala. Nós vamos pegar um retalho de feltro e colocar aqui atrás. E aí, pessoal, é importante você sempre prestar atenção no feltro que você tá usando. Apesar de ser o retalho que você pode utilizar, né? O feltro, pra ele não passar a cor, né? Nesse caso, você não vai usar um feltro preto aqui. Porque senão, o seu tricoline vai ficar escuro e vai ficar feio, tá? Então, veja bem qual é o retalho que você vai utilizar. E aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou costurar na máquina, aqui em volta, né, gente? Aqui, ó. Vou costurar daqui até aqui. E essa parte aqui de baixo, eu vou cortar já com a tesoura. Ó, pra vocês verem que pode cortar aqui com a tesoura, ó. Retinho aqui no molde, tá? E aí, eu vou costurar aqui agora. Agora aqui é só tirar o excesso. Vou pegar, gente, aqui, ó. Um canudinho de milkshake. Ou um canudinho que você tiver aí, ó. E vou colocar entre os dois tricolines aqui, ó. Aqui eu venho com a pontinha do tesouro, ó. E vou dar uma seguradinha aqui, pra poder desvirar. Ó, gente. E aqui, agora, nós vamos pegar a linha, prender. E vamos alinhavar, trazendo aqui todas as pétalas juntas. Eu vou ainda fazer um vídeo aqui pra vocês. Pra contar algumas coisas. Pra bater um papo com vocês. Pra falar das férias. Eu vou mostrar umas coisas que eu fiz aqui nas férias pra vocês. De artesanato. Mas não é costura, não, gente. Porque eu quis tirar as férias. E aí, eu distancei um pouco a minha cabeça da costura, né. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que que eu andei fazendo aqui. Eu acabei hoje uma encomenda bem grande que eu tive. Que eu estava muito cansada. Por isso que eu estava sumida aqui do canal. E aí, eu vou mostrar pra vocês também. Qual foi a encomenda que eu fiz aqui. Então, vocês ficam de olho aí que eu já logo solto esse vídeo aí pra vocês. Pronto. Agora aqui, deixa a sua sainha. Organizadinha aqui. Com as pétalas aqui organizadas. Bom, então, aqui está o nosso potinho. Certo, gente? A nossa tampinha, ó. Vamos pegar o corpinho. Então, ficou fechadinho assim. Eu vou passar aqui, ó. Bastante cola aqui embaixo. E vamos colocar aqui, ó. Bem no meio. E aperta bem, gente. Pra secar. Bem presinho aqui. Agora, vamos vir aqui e colocar a sainha. Eu vou juntar, gente, aqui, ó. Uma pétala com outra aqui atrás. E aqui, ó. Com a linha solta, você vai organizando aqui, ó. Vou dar um pontinho aqui, ó. Ah, cuidado pra não deixar a saia muito baixa aqui do corpinho, né. Ela tem que ficar aqui pra cima, ó. Agora, aqui, eu vou colocar, ó. Uma pérola de coração. Se você não tiver, você pode também cortar o narizinho aqui de feltro, gente, tá? Pode cortar um coraçãozinho de feltro. Que vai ficar bonito também, ó. Agora, aqui, com a linha preta, a gente vai bordar a boquinha, ó. Vamos começar aqui pela boquinha. Tá vendo, ó? E vou bordar uma meia lua aqui. Se você achar melhor, você pode fazer o desenho com a caneta fantasminha antes. Agora, aqui, nós vamos ter as duas partes da orelha. Eu vou passar cola aqui, ó, na parte de baixo. E vou colar aqui, ó. Tá, gente? Eu vou erguer aqui. Passa cola, ó. E sobe a orelha, ó. Né? A nossa coelhinha tá pronta. Se você quiser passar um pouco de cola quente aqui embaixo, só pra segurar mais a sua sainha, você pode, tá? Então, agora, vamos colar aqui a cabecinha, ó. Vamos passar bastante cola aqui no pescoço. E vamos colar. E vamos colar. Ó, gente, sempre que eu encosto aqui, nunca aqui embaixo fica faltando um pouco de cola. Então, eu vou vir aqui e vou passar aqui um pouquinho. E vou pressionar pra ficar assim, ó. Agora, a gente cola os bracinhos. Passa cola, gente, nessa partinha mais fina aqui, ó, do bracinho. Vem aqui, ó, logo abaixo do pescocinho e cola, ó. Gente, pra fazer aqui a blusinha, é só colocar o molde por cima mesmo, tá? Aqui eu passei uma gotinha de cola quente aqui, ó. Outra aqui e colei. E aí, pessoal, passa uma gotinha de cola quente aqui também. Cola o peitinho, né? Antes de você colocar o lacinho de fita aqui da rendinha, tá? Ó, passa as tirinhas aqui pras costas e cola a tirinha também. É uma blusinha bem simples, né? É uma blusinha bem, assim, pra decoração, né? Você não vai tirar e colocar essa blusinha. Então, bem simples de fazer. E aqui também já foi outra ideia. É, bordando ela com o olhinho de pérola, tá bom? Agora, pra fazer o acabamento, eu vou passar uma renda aqui na cintura dela. Vou fazer um laço aqui atrás. Ó, gente. Passa o gotinho de cola aqui pra prender esse lacinho. E aqui na frente, ó, se a gente não cola, a renda vai subir. Então, vamos arrumar aqui. Prende a renda, ó. Agora, pra colocar aqui, gente, na mão dela, ó, é uma plantinha artificial. Aqui você pode colocar o lacinho que você quiser, tá vendo? Eu coloquei uma florzinha. Aqui, gente, ó, tem strass pra deixar bem chique. Então, eu peguei aqui, gente, ó, um raminho. Né? Um raminho, não. Um bloquezinho de flor. Cortei aqui, ó, bem curtinho. E aqui eu vou passar cola quente. E eu vou colocar, ó, esse negocinho aqui de strass. Pronto. E agora aqui, ó, é só aproveitar. Você pode colocar também um lacinho de juta. E aí, nesse lacinho, você aproveita pra colocar aqui na mão dela, tá? Se você quiser fazer uma coelhinha mais temática, você pode fazer uma mini cenourinha de feltro. Você pode fazer... Colocar um ovinho de páscoa. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da ideia desse vídeo. E eu vejo você no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Que assim você ajuda bastante aqui o canal a crescer. Então é isso, gente. Beijo e até a próxima!